Música Música Errou! Música Você é valendo? Música Música Estou no cerco de um barco Abre o arco Que jamais Se pudesse mais Rindar O criador Vem Vamos a votar Olay, olay, olay Na casera Vizemos Porque o Senhor é nosso Deus Te levantamos Para as alegrias Para as alegrias Para as alegrias C discretionary